Olá, boa tarde, tarde de 11 de fevereiro de 2023. Estamos aqui na cidade de Boituva e você acompanha aí do lado a montagem de um parque que chegou na cidade a essa semana. E eu já convido você a inscrever-se no canal, deixar o seu like também e clicar no sino de notificações porque eu quero mostrar mais um pedacinho da cidade em menos de 3 minutos. Ali tem o minhocão, para quem gosta do minhocão, é o parque estreando essa semana na cidade de Boituva. Aqui ao lado você tem a pista de cross, cross, não, não é cross moto nem carro, é cross bike mesmo. Era bicicross essa pista aqui do lado, onde você tem aí muito verde, umas árvores bonitas também. Um local bacana aí para você ver. Pena que hoje poucas pessoas praticam esporte, já que bicicross aqui na cidade, dificilmente você vê até uma bike. Ali um senhor passeando, aproveitando o ambiente também, nesse momento. Aqui você tem a pista de skate já no Ralph. Ah, tem um Fiat azulzinho ali, um 147, muito bonito, muito bacana. Eu vi também na rua de Boituva, aqui, mais um pedacinho do Ralph ali, dois garotos andando de bike mostrando um pouquinho de como é a cidade de Boituva na tranquilidade e na paz. Olha só, bem de boa. E ali no campo também, você vê algumas pessoas. Hoje é domingão, o pessoal está mais tranquilo em casa, aproveitando a macarronada da titia, da vovó, da mamãe ou até o seu genro lá, cerrando o rango na casa da sogra. Ah, dia danado, hein? Domingão, dia 11 de fevereiro de 2023. Eu quero mostrar para você também, aqui à frente, onde está sendo construído o prédio. É, o prédio, a nova UPA da cidade de Boituva. A nova, porque tinha outra? Não tinha, mas agora tem uma UPA. Vai ter uma UPA em Boituva. E fica bem adiante aqui. Aqui à minha direita, você tem a SRB. Eu acho que não vai dar para ver muito por causa das árvores, né? Que está muito verde, cresceram bastante com a quantidade de água que caiu na cidade. Mas você tem, então, a UPA ali na frente de pré-fabricados. E aqui, agora, vou mostrar para você à direita. Lógico, um pedacinho da SRB, a Sociedade Recreativa Boituvense. O que marcou muitos brasileiros por aqui. E aqui sim. Agora chegamos até o local onde está sendo construído o prédio da UPA de Boituva. E aí, está me acompanhando até aqui? Já deixa o seu like. Aproveite também para comentar no vídeo e dizer aí a sua opinião do que você acha sobre a UPA sendo construída agora. Já fazia um tempão, hein? Esperemos aí que melhore a qualidade de vida também da população aqui da nossa cidade. Olha que legal. Está bem adiantado. Isso tem a promessa de ser entregue no mês de setembro, agora de 2023. Lembrando, hoje é 11 de fevereiro de 2023. Gostou do nosso vídeo? Deixe seu comentário, seu like. Até mais e inscreva-se. Tchau.